Quarta-feira já chegou, carnaval já se foi, em mais um verão de ilusões. Futuro é passado e eu desacordado, volto pra cama e a dor me chama pra deitar, todo uma mesma coisa, quem irá me salvar? Portas apagar, seguro em plano. Testação do amor, nesse casarão, volto pra cama e a dor me chama pra dançar. Música 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 Música